Tapeçaria chique e você não pode perder na quinzena, maluca! Olha, a chique já vende muito barato, você sabe que aqui você vai ter tudo pra deixar sua casa mais bonita. Agora, na quinzena, maluca, preço é inacreditável! Tudo em até 7x sem juros. E o legal é o seguinte, cortinas, você sabe que é fabricação própria, direto da fábrica é um ótimo preço. Você vai ver imagens aí, o pessoal tem um capricho, um cuidado de fazer e executar na sua medida. Do jeito que você pensou a cortina, eles fazem. E o preço, por isso, é muito baixo, em até 7x sem juros pra você. Uma mais bonita que a outra. Faça encomenda e faça uma cortina direto com a tapeçaria chique. Tapetes, as principais marcas, medidas especiais, nacionais, importados. E o legal é o seguinte, você vai passeando por aqui e aproveita a quinzena, maluca! Exemplo tá aqui, ó. Esse é um sisal sintético, emborrachado, várias cores. Nesta semana, você vai levar por R$24,90 a peça. R$24,90, sisal sintético emborrachado. Vem cá, deixa eu te mostrar mais modelos aqui. Esse é o Antiqua, olha que bonito. São vários os modelos, a medida 2x1,50. Três parcelas de R$39,90. Agora, você tem várias medidas, vários tamanhos. Tem esse aqui, por exemplo, ó. Esse é um tapete pra você colocar em vários ambientes. É o tapete estampado. R$1,50 por um, por apenas R$19,90. Em 7x sem juros. E dá uma olhada aqui no chão, ó. Mais novidades, essa é uma linha de sisal natural maravilhosa. Tudo isso, a Tapeçaria Chique tem pra você um super atendimento. Então passe em dois endereços. Shopping Plaza Chique, na Antônia de Barros 400 e no Shopping Telar Interlagos. Pra informações, o telefone é o 61905900. Você faz orçamento com o super atendimento? Tudo na Quinzena Maluca, na Tapeçaria Chique.